Bom pessoal, eu tirei o platinado fora ali e a gente vê que o platinado estava bem, não está tão desgastado, mas o pessoal, olhando de frente para a câmera, a gente vê aqui, eles entortaram, eles entortaram essa haste aqui, entortaram para dentro e daí desbalanceou o platinado, muita gente faz isso aqui e tem preguiça de soltar o parafusinho irregular e aqui a gente vê que foi torcido aqui para tentar acertar o ângulo do platinado, mas na realidade tirou tudo fora, então o platinado vai funcionar? Lá vai, mas é mais complicado de fazer ele funcionar, então nós teríamos que conseguir um platinado novo para colocar e deixar esse aqui de estepe, que eu acredito que não vai funcionar com esse platinado. Só que é o seguinte pessoal, há um tempo atrás, há muitos anos atrás, bastante tempo atrás, a Rosa atendeu um vendedor que nós tínhamos aí, um vendedor que ele vinha aqui e nunca mais veio, ele até tentou vender para nós, como se diz, o cara que faz sacanagem para o cara, ele não merece ter a gente como cliente. E a Rosa comprou, a gente tinha em estoque sempre, há uns anos atrás, porque a gente atendia bastante essa linha mais antiga que usava distribuição, tudo, e hoje a gente já não tem mais isso em estoque, só para vocês saberem, eu só tenho uma tampa de distribuição do Chevette, é a última que eu tenho e não vou colocar mais as tampas, tampinha do Chevette é a única que tem, e tem mais alguns platinados ali, né, do Fuga 72, tampa baixa ali também, que essa distribuição é muito difícil de entrar um carro na oficina com essa distribuição, que é que nem a do 1200 aqui também, tá? Então eu vou presentear o Bruno, tá? Eu vou presentear o Bruno, e esse cara vendeu, deixa eu terminar a história, né, Antônio, porque o pai já pulou, e esse cara, ele tinha isso aqui trancado no estoque dele, ele não conseguia vender, e o dia que ele achou a rosa sozinha, que eu não estava aqui, a rosa pediu platinado dos outros carros, né, e ele vendeu do 1200, sabendo que desde que eu estou aqui, há 23 anos, é o primeiro 1200 que entra dentro da oficina, tá? Só para vocês terem uma ideia, então vai fazer o que com isso aqui? Não tem o que fazer, né, e o condensador, ele empurrou, ele tirou tudo aquilo que ele tinha trancado, e a rosa não conhecia, né, não tem a noção de que distribuidor era, né, e a rosa acabou adquirindo, pegando isso aqui. A outra vez que ele veio nos tentar vender, eu falei para ele, ó, tu passou errado aí o que tu vendeu aqui, esses carros que eu não uso, aí ele quis duvidar que a rosa tinha comprado, né, que é ela que tinha pedido, né, jamais ela ia pedir, porque eu sei que não... aí eu fiz ele entrar aqui mais umas 10 vezes sem comprar nada, né, fazer ele perder a viagem, sacanear o bicho, tá? Ele foi indo e desistiu, ele entendeu o recado, né? E nisso aí também, uma tampa de distribuidor, essa aqui eu nem vou colocar no carro, aparenta aquela lá tá novinha, tá? Então isso aqui eu vou presentear o Bruno, tá? Aqui diz na descrição, ó, ó, tampa, deixa eu ver ali, Volkswagen 1200, ó, beleza? Então a tampinha baixa, né, que todo mundo conhece, hein, os mais antigos, aliás, né? E temos também o platinado novo, zero na caixinha, ó, tá? Esse sim tá bem alinhadinho, tá? A platina lá dentro tá bem alinhadinho, novinha, sem problema, então a gente vai colocar esse platinado novo aqui para fazer funcionar, tá? E, de repentemente, que eu notei ali que a corrente tá bem baixa, pode ser isso aí também, um condensador novo, tá, pessoal? Que também ele empurrou na rosa, ó, aí, ó, tá? Originalzinho novinho, né, então, até o fiozinho original ainda, né, bacana. Então isso aqui eu vou presentear o Bruno, eu já tinha falado para ele que se precisasse trocar, eu tinha, então vamos deixar aqui os dois, né, esse aqui é o velho. É, esse aqui é o velho, a gente deixa ali, e a tampa a gente vai presentear o Bruno ali com a tampinha nova, tá? Vamos tirar o platinado aqui. Então, esse aqui é a dupla dinâmica, esse aqui já vamos deixar dentro, provavelmente ele vai querer guardar, que pode servir, né, mas a gente vai montar com platinado novo para não ter erro, tá? Ele ficou um pouquinho fora. Aqui depois eu vou tirar o condensador lá, já vou botar o condensador e o platinado, que isso aqui, isso aí sim é bem importante, tá, pessoal? Bem importante mesmo, trocar essa parte aí, beleza? Bom, pessoal, nós estamos aqui com o foquinha do Bruno aqui, e a gente desmontou aí a parte do sistema de freio, né, que tá, na frente tá encravado, né, na frente eles estão encravados, né, estão duros ali, por isso que quando pisava no freio o carro ficava freado, tá? Não, pra empurrar ficava pesado o carro, que tava freado. E atrás vazando o cilindro, tá? Então a gente tirou o cilindro e a gente tem o costume, quer dizer, a gente tá pegando o costume, porque muita gente faz errado os negócios, tudo errado. Mostra aqui pra nós, Rosa, no papel aqui. Tá? O cilindro das rodas dianteiras tava com o cilindro 19mm, tá? Esse cilindro 19mm vai na traseira do carro, tá? E o 22mm que tava na traseira é os que vai na dianteira. Então eles colocaram invertido. Deixa eu pegar aqui, se eu consigo pegar aqui os dois cilindrinhos. Não, onde é que foi o outro cilindrinho, será? Botado separado. Pera só um pouquinho. Deixa eu ver se tá aqui. Acho que foi botado, é, foi botado separado. Aqui tá o da dianteira e o da traseira. O mais fino tava na dianteira. Mostra pra nós aqui, ó. Bom, deixa eu botar aqui pra não sujar a banca. Tá molhadinho de líquido, aqui vai em cima do papelão. Beleza? Pra vocês entenderem direitinho, ó. Esse aqui tava na traseira do carro, ó. Esse grosso aqui, ó. E na realidade, esse aqui tem 22mm aqui, tá? É isso que vem, vem, escrito na caixa, tá? 22mm. Existe, existe freio que muda isso aqui, tá? Muda, muda o diâmetro aqui. Tem outros diâmetros, né, Rosa? A única mais que tem é 17. 17, daí... Mas eu acho que deve ser na traseira. Na traseira, né, que tem o 17. É que aí, aí vem o seguinte, tá, pessoal? Vem o 1.300, o 1.500 e o 1.600, tá? Esse aqui é 19, né? Na traseira. É, 19, de repente, o que aplica na traseira desse carro aqui, de repente, seria o 17, tá? Porque ele é 1.200. A gente não tem certeza. Teria que ter uma tabela aí pra gente saber. Não tem a tabela de freio, né? Será que é a hiper freio? Eu tenho um livrão lá da hiper freio. A gente vai procurar pra saber certinho. Quando feio, a gente vai fazer correto, né? Se tiver nessa tabela. Mas aqui o 22, eu tenho certeza que era na frente. E o... E o... Aqui o 19 é na traseira. Sem dúvida, tá? E tava invertido, tá? O fino tava na frente. E o... Pode olhar, até amassou aqui no eu tirar porque tava encravado. E o grosso tava atrás. Né? O 22 atrás e o 19 na frente. Tava errado isso aqui. É o 22 na frente e o 19 atrás. Beleza? Tem que cuidar muito isso aí. Nos gol também, tá, pessoal? Os golzinho. Por que que... Por que a gente tem que cuidar, pessoal? Porque... O pessoal bota errado. Se você pegar de uma... De uma Saveiro. Ou de uma Paraty. Que a quantidade de peso de carga é diferente de um Gol. Vai ter diferença aqui, tá? Vai ter diferença nesse cilindro aqui. Tá? De repente... Ó... Como os cilindros são todos iguais. Eu não me lembro se o da Kombi é igual, cara. Se é o mesmo desenho. Bom, aí eu vou ficar devendo pra vocês. Mas deve... De repente há essa diferença aí. Tá? Por causa de peso, tá? Mais fino atrás por quê? Porque quando o carro tá andando, ó, pessoal. O carro tá andando e ele freia. Ele faz essa... Ele joga o peso todo pra frente do carro. Então, o da frente tem que ser maior. Ele tem que freia mais na frente. E como ele tira as rodas de trás do chão. Claro, não vai sair fora do chão, né? Mas ele alivia o peso atrás do carro. Tem que ser menor. Porque senão... Qualquer pisadinha que tu der no freio vai arrastar a roda. Beleza? Tá aqui o fogo do Bruno. Tô mostrando outro carro. Tá? Então a gente vai esperar a autorização dele. Ou ele vai trazer as peças, né? Tanto faz pra nós. E... E aí a gente dá continuidade no serviço. Fiquei devendo a primeira partida pra vocês aí, tá? A gente fica... A gente fica fominha pra fazer funcionar um motor desse. Né? Um 1200. Mas assim, ó, pessoal. Foi botar gasolina. Arrumar o platinado aqui. Só o platinado. Continua com os cabos velhos ainda. E tão bons os cabos. Não tão ruim. Parece que foi botado novo. E daí, né? Não pegou... Esinabre. Não tem... Tá bom. E o motor tá redondinho, tá? Eu já... Depois eu vou botar gasolina no tanque direitinho, né? Porque a gente tá botando gasolina ali. Direto ali. Fiz funcionar. Veio bastante gasolina até esse tanto aqui. Aí parou de puxar. Acredito que secou o tanque. Que essa era a intenção, né? Da gente fazer ele funcionar até secar o tanque. Pra entrar com gasolina nova aí. Então a gente vai ter que ver se o dono vai trazer a gasolina. Ou a gente vai ter que ir lá comprar a gasolina, né? A gasolina tá ruim de comprar hoje, né? Seis reais o litro, né? Aí quebra a banca, né? Aí... Esse carro aqui eu tive que botar gasolina também. E ficou funcionando um pouquinho mais. Vem com três litros de gasolina o carro, né? Isso não... Não pode. Isso aqui é a parte, né? O dono não ia mandar botar gasolina aqui dentro de um tanque que sabe lá o que podia ter dentro, né? Então eu já olhei lá. O tanque é novinho dentro, tá? Só tá com a gasolina já escura. Já saiu o resto da gasolina. Então a gente vai botar gasolina nova aí. Eu tenho certeza que vai ficar legal. Não descia o pouco a nele. É. Mas diz as medidas aí? Só desfocas vagas. Mas diz a medida? Ele diz em polegada. Por isso que ele é... 3,351. Por isso que ele... Em milímetros. Ele diz que é 22,22 e 19,05. Aí é o sete e oitavo, né? É. Esse aqui é o que vai na dianteira. Uhum. Freio dianteira tambor, né? Tambor. Sete e oitavo e no traseira? Esse aqui. Na traseira. Tem um monte aí, né? Tem. De traseira, né? Tem. Mas aqui muda também se a roda, o eixo é cinco furos ou quatro furos. Ah, tá aí a diferença. O dele é cinco furos. Uhum. É o quatro furos. Tá, mas o cinco furos aqui, que medida será que é? Três quartos? Três quartos. É na roda traseira. É menor. Três quartos. É dezenove. Zero vírgula zero cinco. É dezenove, né? Ah, então tava certo. Isso já tava invertido, né? É, aí quem montou esse fuco aí, né? Não prestou atenção e botou os cilindros traseiros pra frente e os da frente pra trás. Bem certinho, tá? Cuida, tá, pessoal? Cuida no fazer a mão. Tu pegar os dois cilindros na mão. Depois eu vou mostrar isso aí. Pegar os dois cilindros na mão e olhar o desenho dele é idêntico com o outro. E dá certo. Ele é intercambiável, né? Nós tivemos aquela gaiola atrás que também tava errado, né, Rosa? Só que lá só tem freio na traseira. De repente, com a dos pneuzão e as coisas, foi uma estratégia pra frear mais atrás. Aí nós estamos... Lá foi uma coisa adaptada. Então a gente pode ter que seguir o que o cara fez lá. Beleza? E era uma gaiola que veio de fábrica. Então, ali a gente tem que respeitar o que tava. Aqui não. Aqui nós temos certeza que tá errado. Aqui nós temos certeza que tá errado.